de uma atuação de um psicólogo e aqui deixa eu especificar um pouquinho do psicólogo clínico que vai fazer psicoterapia porque nós já vimos que tem inúmeras áreas mas o que acontece pra haver uma capacidade de compreensão adequada pra fazer um acompanhamento psicoterapêutico numa pessoa o primeiro ponto é a isenção de pré-conceitos a isenção de uma ideia pré-concebida do outro que está diante de mim então se esse outro é meu amigo de infância é meu primo próximo é minha mãe meu irmão meu filho veja que é impossível esse profissional ser isento de ideias e conceitos sobre aquele ser humano então não há como ele fazer uma psicoterapia quando ele já tem uma ideia pré-concebida de quem é aquela pessoa que está diante dele é